Música Homens, animais, tudo. O que interessa é estarmos todos por uma boa causa. Adoramos esta iniciativa e temos que ser todas muito solidárias umas com as outras. Todos juntos nessa causa. No ano passado eu estive cá, ainda não a tinha. Este ano decidimos trazê-la e ela gostou. Tivemos aqui a avenida toda para nós e foi um momento muito agradável. Música Vem vencer esta causa. Viva a mulher! Música